Olá, Fabrício Vanessa aqui. Esse vídeo é especificamente para você que procura um trabalho, talvez já está procurando há algum tempo e não encontra, e também vai se aplicar para você que tem um negócio próprio e porventura o seu negócio não vai bem. Primeiro, só de você estar aqui, eu já quero te dar os parabéns, dizer que eu fico feliz com isso, porque mostra que você está disposto ou disposta a trabalhar, e essa é a primeira coisa. Então, fico sinceramente feliz com isso. Seria muito simples a resposta a essa pergunta do como não faltar mais trabalho para você. Se você acompanha aqui os meus vídeos e também de canais similares, você sabe que sentir é o segredo, ou seja, se você sentir que tem algo, você tem. Se você sentir que não tem, você não tem. Então, simplesmente eu poderia dizer aqui para você, para nunca mais soltar trabalho para você, basta você sentir isso. Basta que você sentir que já tem um trabalho, basta você sentir que o seu negócio já prosperou. E se eu fosse um pouco mais além aqui, poderia, você sabe, uma das técnicas que eu uso aqui são as A-formações. Então, eu poderia falar para você, olha, se você está procurando um trabalho, você pode falar para você, fazer a pergunta, como eu consegui um trabalho tão rapidamente, por exemplo, ou como eu consegui que o meu negócio prosperasse tão rapidamente. Poderia ser assim. E até isso pode funcionar, isso que eu estou falando aqui para você. Porém, o que eu vou passar aqui para você nesse vídeo, na verdade não é uma novidade, eu já falei isso em outras vezes, mas aqui agora eu quero falar especificamente para você que está nessa situação que eu comentei aqui, que a melhor forma realmente de fazer isso, na minha visão, não é nenhuma dessas que eu comentei aqui. Por quê? Existe uma coisa que poucas pessoas dão importância para isso com relação a afirmações, que é o seguinte, a mente ela é resistente, ela é resistente. Pode ser que você esteja sentindo, já sentiu isso quando você faz uma afirmação. Então, é sempre, sempre é importante você procurar uma forma de fazer, de facilitar o trabalho para a sua mente aceitar, sabe? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando você afirma ou quando você faz, mesmo que uma afirmação, pode ser que você não consiga fazer isso por muito tempo, porque você está tão ali na matéria, tão fixado assim no que você vê, no que ouve e tal, que é difícil de acreditar. Por exemplo, eu vou afirmar aqui que eu já tenho um trabalho, se eu não tenho, está cheio das contas aqui e tal. Então, na minha visão, a melhor maneira de fazer isso, de você sentir que já está tudo bem, é usando a afirmação, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. você pode usar essa afirmação ou então você pode fazer uma afirmação relacionada a isso. Eu fiz, inclusive, uma reprogramação falando isso, pode ser que você já conheça, se não conhece ainda, vou deixar o link aqui embaixo, uma reprogramação gratuita, está disponível aqui no YouTube, para fazer realmente você sentir isso e para ficar mais fácil de você entender o porquê que isso é importante. Quando você fixa em uma coisa, por exemplo, eu quero um determinado trabalho, isso é extremamente comum, eu quero esse trabalho aqui, então eu afirmo que eu consegui esse trabalho aqui. Só que, boa parte das vezes, isso vai, quando a pessoa vai afirmando e vai passando os dias, aquilo não vai acontecendo, vai gerando ansiedade, vai gerando ansiedade. A mesma coisa relacionada a um negócio, a mesma coisa. E olha, isso que eu estou te falando, é o que eu fiz na prática. Eu falei sobre isso também num vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição também, onde eu falo da lei da atração, como eu manifestei 25 mil reais em 16 dias, foi usando esse princípio, não exatamente como eu estou falando aqui para você agora, porque na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, mas esse princípio. Se, ah, eu tenho um negócio, e o meu foco está exclusivamente nisso aqui, o meu foco relacionado às minhas afirmações, e aquilo não acontece, isso gera ansiedade. E além da ansiedade, você está limitando as infinitas possibilidades que poderiam acontecer. Limitando as infinitas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Eu gostaria que muitas e muitas pessoas percebessem o poder que a internet tem. Sabe? Que você pode trabalhar exclusivamente pela internet. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Só que se a pessoa estiver exclusivamente ali naquele emprego, ela não vai perceber o que está aqui na sua frente agora. Você está me vendo na internet. Você não vai perceber isso, porque você está com o campo fechado. E quando você faz uma afirmação, como eu estou dizendo aqui, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre o excedente tranquilizador em minha vida, ou qualquer outra que te faça sentir que já está tudo bem, você abre o campo das infinitas possibilidades. Eu, nesse vídeo que eu estou dizendo, né, sobre a lei da atração, eu fiz lá alguns exercícios para me sentir próspero. Eu expliquei esses exercícios lá nesse vídeo. E aconteceu, aconteceu de uma pessoa, uma cliente, me procurar e eu fechar esse trabalho de 25 mil reais. Ah, Fabrício, como que você fez? Você ficou imaginando esse trabalho acontecendo? Não. Eu simplesmente senti que já estava tudo bem. E aí, a forma disso aconteceu, a forma que isso aconteceu foi dessa forma, através desse trabalho. entende o que eu estou querendo dizer? Então, repetindo, não quer dizer que não vai funcionar se você usar uma afirmação específica e tal. Mas, sinceramente, o que você quer, na maioria das vezes, uma pessoa que está buscando um trabalho, na maioria das vezes ela não quer efetivamente o trabalho, ela quer ter as contas em dia, ela quer ter a dispensa cheia, ela quer poder ir no supermercado e fazer compras. É isso que você quer, muito provavelmente. E a forma que eu consegui isso e a forma que eu explico isso aqui, que eu procuro deixar isso o mais claro possível, é sentindo que esse final já está acontecendo. Ou seja, que não existe a situação de falta. Tá certo? E a forma mais fácil da sua mente aceitar isso é usando ou essa afirmação que eu estou dizendo aqui ou qualquer outra que faça você sentir que já está tudo bem. Fez sentido? Se sim, deixe um comentário aqui embaixo e se não também, deixe um comentário aqui se por acaso não tiver ficado claro. Se você gostou, dá aqui um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho também. Isso é muito importante. Tá certo? É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.